Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Chegamos ao final do tempo pascal. Amanhã celebraremos a Vigília de Pentecostes e, no domingo, a grande solenidade da descida do Espírito Santo. Hoje, para concluir todo o tempo de graça que foi a Páscoa, nós somos chamados, com Pedro, ao amor. A corresponder ao amor de Cristo por nós. E isto se faz através da doação de si mesmo, pela qual compreendemos que o amor não pode ser um sentimento. O amor deve ser traduzido em gestos concretos. Jesus pergunta a Pedro por três vezes. Pedro, tu me amas? E ele responde por três vezes. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas este amor é seguido por um gesto concreto de doação por parte do apóstolo. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. De fato, compreendemos que Pedro é chamado ao amor através da doação de si mesmo. Da entrega de sua própria vida por amor a Deus em primeiro lugar e aos irmãos. Não há maior amor do que aquele que entrega a sua vida por seus irmãos. De fato, podemos dizer que o amor ainda não é amado. Ainda há muitos corações que não conseguem corresponder ao amor de Jesus como é devido. Jesus nos ama concretamente. E o seu gesto de amor por nós é a sua cruz. O nosso gesto de amor por Jesus deve ser a entrega de nossas próprias vidas. Por isso, queridos irmãos, somos chamados a responder como Pedro, com generosidade de coração. Devemos precisar de algo importante presente nesta leitura. Na primeira vez que Jesus pede a Pedro para amá-lo, pergunta, melhor, dizendo a Pedro, se Pedro lhe ama, Jesus o faz com o verbo agapal. E Pedro responde, ou seja, Pedro, tu me amas com um amor incondicional, um amor de doação e entrega. E Pedro responde a Jesus com sinceridade, Senhor, tu sabes que te amo como um amigo. Não é a mesma equivalência no amor. Na segunda vez acontece a mesma coisa, porém na terceira vez, justamente aquela na qual Pedro se entristece, Jesus, quando faz a pergunta a Pedro, lhe diz, Petros, filus me? E Pedro, entristecido por perceber que não é capaz, com só suas forças humanas, amar a Jesus Cristo, que é ele mesmo o amor, responde, triste, mas sinceramente, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Sabes que te amo como um amigo, Kyrios, filose. Ou seja, Pedro compreende que neste momento ele não é capaz de amar a Cristo sobre todas as coisas com todo o seu coração, porém, virá o Espírito Santo e isto será transformado. Com todos os percalços da vida de Pedro, ele será capaz, ao longo de sua vida e de maneira muito especial, através do martírio, de entregar a vida por seu Senhor. Queridos irmãos, que Deus nos dê a mesma graça, repletos do Espírito Santo, que possamos amar em espírito e em verdade. Esta é a verdadeira adoração a Deus, quando o amamos sobre todas as coisas e quando imitamos o seu amor, amando os nossos irmãos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.